Mais um Fusquinha no Quintal do Tonela e do jeito que vocês gostam. Esse daqui é um 1975, marrom caravela, todo sambado. Eu acho que é o Fusquinha mais vira-lata que já apareceu aqui na oficina. E ele tem uma história bastante interessante. É de um amigo do Todd, o Todd indicou a nossa oficina para fazer esse tipo de serviço. O pai do amigo do Todd infelizmente faleceu há algum tempo. O único dono, o único dono, e deixou esse Fusquinha para os filhos. Só que nisso daí o Fusquinha ficou alguns anos parado. Eu não sei se uns três ou quatro, alguma coisa assim. Mais ou menos. Essa informação infelizmente eu não tenho. Ou seja, traduzindo, esse Fusquinha está em coma. Esse Fusquinha está em coma e vai ser acordado ali. Daqui a pouco eu vou taxiar ele até o nosso hangar. Ali ele vai ser desmontado, vai ser feito uma autópsia. E ele vai ser ressuscitado ali dentro. Bianca, o Fusquinha em coma? O que precisa ser feito? Cuidar do freio, do motor. Tá. E a gente vai começar por onde? Provavelmente o freio. Provavelmente o freio. Porque, primeira coisa, ele precisa parar com segurança para depois a gente considerar fazer ele andar. E mais do que isso, esse daqui ele não quer nem ser empurrado para lá. Porque eu acho que as rodas traseiras ali, elas estão travadas. Foi uma batalha para trazer ele até aqui. E daqui a pouco a gente vai empurrar ele para lá. E por que eu acho fantástico esse Fusquinha? Porque é um Fusquinha único dono. E um Fusquinha do mundo real. Um Fusquinha que foi usado. Então esqueça aquele Fusquinha com roda de Porsche rebaixado que você vê no encontro. Normalmente com escapamento MAF ou alguma coisa muito exótica. Extremamente polido, vidro verde. Quando não tá com a tapeçaria original, tá com uma réplica muito bem feita. Então com uma tapeçaria já de couro. Esse daqui não. Bianca, vamos dar um 360 graus nele e apresentar essa joia. Vamos começar pela cor. Marrom caravela. Não é a cor mais desejada ou mais procurada num Fusquinha. Provavelmente é a menos procurada. Em 74, quando essa cor foi lançada, era moda. Tonalidades de bege, marrom. Então isso aqui deve ter feito muito sucesso na ocasião. Eu lembro que a minha mãe, ela teve um Fusca 78. Eu não lembro a tonalidade do marrom. Depois eu vou dar uma consultada no nosso catálogo. Mas era um pouquinho mais escuro que esse daqui. Ela, meu pai comprou o carro zero pra ela. Incrivelmente, ela poderia ter pego um carro branco, um bege, um amarelinho. Não, ela quis um carro marrom, que é bem parecido com ele. Então vamos lá. As marcas do tempo desse Fusquinha. Aqui existe uma pequena divergência entre a carroceria e o capô dianteiro, a tampa do porta-malas. Isso daqui é muito comum quando o Fusquinha leva, dá um beijo em outro ou em alguma outra coisa. E a funilaria acaba não levando a caixa de estepe na posição correta ou na posição original. Então acaba ficando esse negócio torto. Aqui também um esfoladinho, alguma coisa aconteceu. Um colírio para os Zé Frizinhos. A gente está com um Kelly aqui, tipo um G-Metric. Pneu do Itamar. Tem Zé Frizinho que faria qualquer coisa para ter um pneu desse, mas esse daqui não está disponível. Bianca, vamos mostrar que esse Fusquinha não é só coisas estranhas nele. Ele está muito bem alinhado aqui, a gente não percebe podre, não percebe nada de errado. Aqui uma peça bastante interessante, feita pelo dono original do carro, que é um espaçador para o retrovisor, para ele ter uma visão melhor ali, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro. Ele montou. Estava na moda, quando ele parou de dirigir o Fusquinha, porque o Fusquinha está inclusive filmado. Falta um friso aqui. Se a Bianca mostrar os detalhes dos grampos, tem marca de tinta aqui, ou seja, fora dos padrões de restauração atuais. Ou seja, esse Fusquinha em algum momento precisou de um retoque aqui e foi feito um retoque bem objetivo. Provavelmente da linha do friso para baixo. Em algum momento ele perdeu o friso, mas... Isso daí é uma peça relativamente de fácil reposição. Bianca, vem aqui. Vamos abrir o motor. Mostra o escapamento. Olha essas ponteiras. Provavelmente ele que fez também, aparentemente são de inox. E aqui o motorzinho dessa joia. Tudo preparado para a bola de fogo se consumar. Afelizmente, às 45 minutos do segundo tempo, o Fusquinha chegou aqui para ser salvo do fogo. A linha de combustível está passando do lado da bobina. Preso o filtro de gasolina aqui no 15, provavelmente. Cabos de vela, coxinha racing. Falta mangueira da ventilação positiva do cárter. Mas, de resto, aparentemente está tudo bem. E o relato que a gente tem aqui, quando esse Fusquinha parou, estava funcionando tudo relativamente bem. Então, o que eu espero aqui? Eu espero poder fazer uma revisão no freio, uma revisão na mecânica. E que esse Fusquinha, ele não só acorde, mas que ele funcione muito bem desde o primeiro momento. Bianca, vamos do lado passageiro. Bom, aqui nada de errado. Isso daqui é mais do que esperado em um carro usado quase que diariamente. Esse Fusquinha rodou muito pelos relatos que a gente tem. Então, ele tem aquele machucadinho. Tem um outro aqui na porta. Frizo quase caindo. Olha, mostra esse suporte, Bianca. Que suporte é mais invocado que do lado de lá. Ele tem tipo uma articulação aqui. Me parece feito de alumínio e um parafuso Allen para fazer a regulagem. Depois, se a gente conseguir andar com ele, eu quero saber se o efeito que dá isso daí na hora de você olhar pelo retrovisor. Bom, chegamos aqui na frente de novo. Um soco nesse olho aqui. Mais nada que ele não se recupere. Tentar abrir o capô. Abriu sem trava, sem nada. Tira esse papelão daqui. Apesar da sujeira, apesar da aparência de velho aqui, se você conseguir enxergar um pouquinho além disso, dá para perceber que está tudo original. Esse anti-ruído é original. Aqui eu não percebo marcas de batida ou de funilaria. Então, aparentemente está tudo em ordem. E foi um Fusquinha bem cuidado e bastante utilizado. O objetivo primeiro dos carros é exatamente esse. Servir de meio de transporte para o dono. Aqui a gente percebe um ninho de ratos da pesada. Tem um chicote aqui que não faz parte dele. Deve ser algum bloqueador, um alarme, alguma coisa que talvez ele tenha tido no passado. O Fabrício vai ter que trabalhar aí no Fusquinha para melhorar. Aqui eu estou vendo um negócio. Bianca, mostra aqui as pessoas depois da ratoeira 62. Que a gente mostrou aquele rato. Isso aqui, eu não sei se foi o dono do carro que deixou um roedor. Está me parecendo um ninho. Mas não, é só um pano velho. É. Eu não sei o que pode ser isso aqui. Bom, mas de qualquer forma, ninguém mais está morando aqui. E não importa. Bianca, vamos mostrar o conforto que esse Fusquinha apresenta por dentro. Vamos. Bianca, mostra esse lacre aqui. O cabo do velocímetro já foi trocado, porque em algum momento deu problema. Mas esse daqui é o lacre original. Quando o Fusquinha sai da fábrica, ele vinha com esse lacre aqui. Para o cara não virar essa porca borboleta. E adulterar ou rodar com o Fusquinha sem o cabo estar ligado. Alguma coisa assim. Isso daqui vale uma pequena fortuna. Provavelmente o peso em ouro num conglomerado de Zé Frizinhos. Bianca, sente o conforto dessa nave. Olha o banco. Provavelmente o banco original recebeu uma forração num veludo. Bastante macio, por sinal. Não sei se isso daqui era de algum carro, alguma estampa de algum carro que eu não estou reconhecendo ou se era de sofá mesmo. Forração da porta feita com estilo ainda, porque tem uma parte de curvinho, uma parte de veludo. O painelzinho não foi... Não tem nada alterado aqui. O painel original. Infelizmente, pelo tempo que esse Fusquinha está parado... Olha isso aqui. Mostra isso aqui. Fala se esse Fusquinha não tem pedigree. Tem. Olha aqui. Lâmpada original, cinco peças da Volkswagen, mas só tem quatro. O que mais tem aqui? Uma outra chave, uma chave com alarme. E provavelmente não. E com certeza a ferramenta feita para ajustar o retrovisor. Essa peça do retrovisor eu estou bastante curioso para ver. Bom, de resto, o Fusquinha tem carpete. O carpete originalmente, em 75, não saía com carpete, saía com um carrapatinho, algum tipo de forração. O fato é que o sonho de todo mundo que andava num Fusquinha original, nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, quando ainda a Zé Frizinhagem não imperava, era ter um Fusquinha um pouco mais luxuoso. Então as pessoas trocavam a forração do banco quando não colocavam um procarzinho, um encosto alto, adaptavam um banco de chevette, banco de opala igual do Fuscate. E junto com as modificações na tapeçaria vinha um jogo de carpete. E esse Fusquinha passou por toda essa etapa aí, teve um jogo de carpete. E com certeza é um Fusquinha com personalidade e que vai ser bem legal se a gente conseguir fazer funcionar. Não somente pelo desafio mecânico que a gente tem, mas pela história, por tudo que esse Fusquinha representa para o dono, para o filho do dono original agora, que vai ter provavelmente muitas recordações do Fusquinha. Bianca, antes da gente poder empurrar ele para lá, que já está escurecendo, isso daqui é uma gaveta de um toca-fitas, ele não está mais aqui, não sei se existe ainda, mas isso daqui era o máximo, nos anos 80, anos 90 você puxava, isso daqui deve ser dos anos 90. Tinha uma gaveta aqui, você puxava, desengatava o rádio, saia na mão, que já devia ser alguma coisa da era digital. Tá legal? Bom, infelizmente não vai dar para ligar, não tem primeira volta, não tem nada nosso. Olha que manivela legal, Bianca, uma bolinha de madeira. Por aqui provavelmente o dono original do Fusquinha que montou isso daqui. Bom, primeira coisa então, Bianca, está combinado que vai ser o freio. Vou colocar ele no elevador e não tem muita conversa aqui. Aqui vai ter que tirar tanque, vai ter que tirar cilindro mestre, quatro cilindros de roda no mínimo e encarar o, vamos dizer, a troca aí de 80% a 90% do sistema de freio para ele poder rodar com o mínimo de segurança. Bom, primeira roda que a gente solta, não é nem essa que estava prendendo, aparentemente a do lado de lá. Aproxima aqui, Bianca. Olha o reparo que foi feito aqui, ó. Tem tipo uma fita isolante amarrando o cilindro da roda, de repente para conter algum vazamento, alguma coisa assim. Então o que a gente fez foi mais do que acertar a decisão de trocar todo o sistema de freio. Os quatro cilindros de roda já estão encomendados, o cilindro mestre e assim por diante. Vou continuar a desmontagem aqui, qualquer anomalia a gente mostra nas outras. Bom, ontem eu fiquei até o início da noite finalizando a desmontagem do freio desse fusquinha e não adianta, cada caso é um caso, a gente pegou, pega uma série de situações diferentes. Esse daqui, incrivelmente, apesar do tempo que ele está parado, a gente percebe aqui, além das lonas serem relativamente novas, para não dizer praticamente novas, a gente percebe algumas marcas aqui da última intervenção mecânica que ele teve relacionada aos freios. Então, ainda que tenha ocorrido todo o cuidado no momento de rebitar a lona e tudo mais, o mesmo não aconteceu na parte hidráulica desse fusquinha. No momento que foi efetuado esse serviço, que a gente pode chamar de serviço mecânico do freio, que é lona, sapata, acionamento, rosetim e tudo mais, aparentemente, apesar da falta de uso, está em um estado muito bom. Da mesma forma que os discos, pelo visual ali, eles passaram por algum tipo de retífica, alguma coisa assim, e praticamente não foi usado. A parte hidráulica, por outro lado, provavelmente não foi mexida, não foi feita nenhum tipo de manutenção, porque a gente observa, igual aqui no cilindro de roda, fita isolante tentando prender um guardapó, que não faz sentido nenhum. Obviamente, quando a gente pega um carro que não tem curso nenhum no pedal de freio, pedal travado, não tem como, sem essa desmontagem, você virar e falar para o dono, olha, suas lonas estão perfeitas, tinha sido revisada a parte mecânica do freio, mas não a hidráulica. Isso você só descobre no momento da desmontagem. Então aqui, provavelmente, uma notícia boa, com certeza uma notícia boa para o dono, porque os quatro tambores serão aproveitados, as quatro lonas com sapatas eu não vou precisar mexer, e o que vai ser mexido vai ser cilindro mestre, que está aqui já preparado para a instalação, dois cilindros de roda dianteiro, dois cilindros de roda traseiro, e os dois flexíveis dianteiros, além do interruptor da luz de freio, que esse daqui, como a Bianca pode mostrar, já viu dias melhores. Aqui está a prova de que o sistema de freio, na última intervenção, ele não foi mexido em nada, a parte de fluido, nem nada disso. Bom, não sei se a Bianca conseguiu mostrar essa belezura que a gente está montando aqui. Isso daqui é o motor de um cliente, um outro projeto, não é para esse Fusquinha, logo, logo vai dar a primeira partida aqui, e vai ser mais um motor montado aqui no quintal do Tonela. Mas isso daqui é para uma outra ocasião, para um outro vídeo. Bom, quatro tambores de freio montados, lonas antigas, mais funcionais, praticamente novas, na questão do desgaste, quatro cilindros de roda novos, dois flexíveis dianteiros novos, e o cilindro mestre novo, junto com a cebolinha. Então agora eu vou pedir para a Bianca embarcar na viatura, e ela vai me ajudar a fazer a sangria. Bom, a Bianca me ajudou bombeando o pedal, comecei pela roda mais longe do cilindro mestre, e fui me aproximando, até chegar na roda dianteira esquerda. A Bianca vai mostrar agora o pedal. Sinceramente, eu não sei se a gente tem imagens do pedal antes de fazer o freio, mas ele estava aqui, ele estava muito travado. Agora, ainda que eu não tenha andado com o carro, a gente tem progressão. Um detalhe, quando você desmonta o tambor de freio, que você limpa, afasta as rosetinhas para fazer a montagem, você tem que estar bem atento, para no momento que você for fazer a sangria, você observar o fluido novo saindo em cada uma das rodas, sem bolha. Pode ser que saia uma bolinha ou outra, você não precisa se preocupar, fecha, vai para outra, de repente se você, depois de andar um pouquinho com o carro, você dá uma repassada, faz mais uma sangria, porque se tiver sobrado alguma bolha no sistema, elas ou voltam para o cilindro mestre e sobem para o reservatório, ou elas acabam se acumulando no cilindro de roda. E aí você consegue eliminar 100% do ar. E eu acredito que não é o caso aqui, a gente ficou com o freio bastante, vamos dizer, próximo do que a gente considera ideal. Só que tem um detalhe, mesmo depois que eu consegui fazer o fluido saindo as quatro rodas, explica o que acontecia, Bianca, quando você pisava no pedal do freio. Ele descia um pouco. Ele descia praticamente até embaixo. Então você fala, nossa, não tem freio, será que eu errei na sangria? Não. Primeiro você faz a sangria, confiando no que você está vendo saindo da mangueira, do sangrador ali, que você acoplou no sangrador, e aí depois, você vai fazer o ajuste das rosetinhas. Por que só depois? Porque a cada volta que você dá na rosetinha, você posiciona as sapatas do freio contra o tambor. E muitas vezes, elas não estão perfeitamente alinhadas. Então às vezes você dá uma volta numa rosetinha, ela já trava o tambor. Quando você pisa, você obriga com o afastamento da sapata, você obriga ela a encaixar no diâmetro interno do tambor. Você posiciona ela na, vamos dizer, na posição final dela, no momento que ela recuar. Então cada vez que a Bianca dava uma bombeada aqui, eu estava regulando a rosetinha, a roda estava travada, e eu conseguia regular mais um pouquinho. Até o momento que ela realmente travou, eu voltei dois ou três dentinhos ali, ou talvez até um pouquinho mais, para não ficar muito travado. Então eu acredito que deu tudo certo aqui na parte dos freios. eu vou fazer mais um ou dois procedimentos com ele aqui em cima do elevador para que a gente possa considerar o freio resolvido e eu possa partir para tentar acordar o motor. Bom, a última coisa que eu vou fazer enquanto o fusquinha está no elevador, pelo menos nessa etapa do freio, a gente tem normalmente um problema crítico nos fusquinhas em coma, que é a linha de combustível entupida. Então, como ele não veio rodando nem nada, eu preciso identificar se esse tubo ele está desobstruído até o motor ou não, ou se eu vou ter que passar uma mangueira desde o tanque até praticamente a bomba de gasolina com um filtro de combustível intercalado. Para isso, o meu compressor está carregado e a gente vai soltar a mangueira de gasolina antes do filtro e o Todd vai fazer a generosidade de colocar um pouco de ar comprimido dentro do tubo. Se hoje for meu dia de sorte com essa ratoeira, vai vazar ferrugem, gasolina velha, um monte de coisa por aqui. Eu vou colocar uma garrafinha, alguma coisa para não levar isso na cara. Vamos lá ver como é que está na parte do motor. Bom, imagino que vocês não esqueceram dessa visão do inferno. A mangueira que vem do tanque é essa daqui, ela passa por essa conexão, filtro pronto para o incêndio. O que eu vou fazer? Vou cortar essa mangueira, porque isso aqui tudo vai ser substituído de qualquer maneira. O menino Todd vai colocar o bico de ar aqui e no momento que eu solicitar, ele vai apertar o gatilho e a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, eu vejo uma lágrima aqui aparecendo, uma lágrima de ferrugem, na verdade. O que me traz uma grande esperança. O menino Todd está lá no cofre do motor. eu vou colocar aqui, eu poderia colocar um pano e tal, mas eu sei que... eu tenho a mesma curiosidade que vocês, então eu quero ver o que vai sair, eu quero ver o estrago aqui dentro. Todd, pode acionar. Foi ainda pior do que eu imaginava. Saiu bastante gasolina. Ainda bem que a garrafa estava na posição. Pode apertar mais de novo. De novo. Olha que beleza. Lindo. Tá bom, tá bom. Obrigado. Não faz mais, agora que eu vou tirar a garrafa, senão você pode matar os seus amigos. Isso que é o mais legal. Um fusquinha vira-lata, uma tremenda de uma ratoeira, linha de combustível desobstruída. É só colocar o tanque. Eu estava fazendo isso para saber se eu já posso montar o tanque ou se eu teria que passar uma linha de combustível completa. Mas não. Como esse fusquinha é uma ratoeira de uma cor abominável que ninguém gosta, está tudo perfeito com ela. Tá, então... Agora eu estou tranquilo para montar o tanque. A mangueirinha só vai vir até aqui. E eu já vou aproveitar. Talvez eu aproveite até a estadia dele aqui no elevador para já passar a linha de combustível ali atrás do motor. E eu acho que a partida está muito mais próxima do que a gente imagina. Então eu espero que vocês tenham gostado desse 75. O 75, vamos dizer, do mundo real. É um fusquinha único dono. E foi usado como todo carro deveria ser. Como um meio de transporte. Simplesmente com a manutenção. em dia. Então provavelmente a semana que vem eu já vou conseguir fazer intervenção no motor. E eu tenho certeza que esse fusquinha não vai dar novidade nenhuma e vai funcionar maravilhosamente bem. Inclusive eu vou tentar assediar o dono para ver se ele consegue vender para mim esse fusquinha. Mas vamos ver se eu vou ter essa sorte. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. E até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.